Chama minha, não me quer! Chama minha, não me quer! E aí? 1, 2, 3! Vem cabaré, vai! Vem cabaré! Vem cabaré! Vem cabaré! Vem cabaré, sacudi! Vem cabaré, sacudi! Vem cabaré! Vem braço, vai! Vem cabaré! Cabaré! Cadeiagh das indígenas! Vem trabalhar essa noite Vem trabalhar essa noite Bom dia, bom dia, bom dia